Essa cabeça mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, pode acreditar que um novo dia vai raiar, nossa hora vai chegar, fala amigos e fala minhas amigas, todos os torcedores do Leão, daqui a pouquinho tem jogo, estranho né, 11 horas da manhã meu garoto, nós temos agora aqui o nosso café com o Leão, que vai ao ar todos os dias, 6 horas da manhã, e daqui a pouquinho tem o almoço com o Leão, ô Leão, não me entristeça Leão, me dá uma alegria nesse domingo Leão, por favor, seu Carpine, mande seus jogadores parar de errar meu irmão, pelo amor de Jesus, quando não é um é outro, ó, se não errar, ninguém errar, fazer o feijãozinho com arroz, estaticamente arrumadinho, pelo menos não toma gol seu Carpine, já é um bom sinal, e quem sabe né, no segundo tempo ali a gente acha uma bolinha, ou no decorrer do jogo mesmo, a gente consegue vencer a partida, né, tô querendo o Carpine, lhe ajudar, trazer aqui um pouco de esperança, de fé, pro torcedor que tá desacreditado meu amigo, fazer o simples, ter calma, não se precipitar num passe, seu Lucas Arcanjo, concentre meu filho, Luquinhas, concentre filhote, me ajude, pô, não tô aguentando mais não, meu irmão, não vou lhe defender mais não, já acabou a cota de defesa sua, viu Luquinhas, na moral, daqui a pouco a galera nos grupos vem aí, Luquinhas, Luquinhas, tirando onda com minha cara, é, se errar vai ser Lucas, tá injuriado, viu, amigos, o nosso programa tem um oferecimento de Cune Agro, na fazenda, no estádio, o agro em todos os campos, eu tô todo de Uniagro hoje, ó, é o boné, aqui a camisa bonita da Uniagro, é, meu garoto, tá aqui, ó, Paulo Godin, esse cara é meu amigo, rapaz, Paulo Godin, abraço pra turma aí, de Luiz Eduardo Magalhães e Tocantins, todo mundo da Uniagro, fechou? Rapaziada, é o seguinte, eu não sabia que eu era tão querido, que o Resenha do Leão era tão apaixonante, deixei meu zap aqui ontem pra galera salvar meu contato, pra entrar na lista de transmissão, já falei com as cinquenta pessoas, não foi nem dez por cento, tá assim de mensagem no zap, ó, tenha calma que eu vou chegar lá na sua vez, então se você quiser entrar na nossa lista de transmissão, eu vou deixar de novo aqui o zap, e você vai lá salvar meu contato e mandar uma mensagezinha, fala Marcos, meu nome é fulano, joga na lista de transmissão, aí eu vou salvar direitinho, vou organizar a lista de transmissão, beleza? Então faça isso e aguarde, tenha paciência, que não sou cinco, né, não tenho assistente, não tenho equipe, Resenha do Leão não tem equipe, a equipe do Resenha do Leão é Marcos Guedes, Marcos Guedes, Marcos Guedes, Marcos Guedes. Vamos lá amigos, trazer notícias aqui, já falei demais, é, sobre esse Grêmio e também sobre esse Vitória. O Renato Gaúcho está insatisfeito porque não tem jogado na Arena do Grêmio, os jogos estão acontecendo no estádio Centenário em Caxias do Sul e hoje não vai ser diferente, o jogo vai ser lá. E o Grêmio não faz gols há três jogos, seu principal centroavante está lesionado, Diego Costa, que seria o jogador da BetSat, né, que viria para o Vitória. Mas o Grêmio contratou três gringos, uruguaio Matias Arezzo, o meia Miguel Monsalvi, ou Monsalvi, algo desse tipo, e o atacante Alexander Aravena. Os três devem ficar no banco de reservas. Provável time do Grêmio, Marchesin, ou Marquezine, João Pedro, Jeromel Kahneman. Essa zaga é das antigas, viu? Reinaldo, Vila Sante, Pepe, Edenilson, Pavon, Galdino e Soteudo. Esse daí é o provável time do Grêmio, como falei, não faz gols há três jogos. O Vitória tem a volta do Matheusinho, do Osvaldo, no time titular, provavelmente, e a estreia do Hiller. Vitória deve ir a campo com Arcanjo, Lepo, Uvini, Wagner, Esteves, Hiller, Willi Oliveira, Leonardo, Matheusinho, Osvaldo, Alejandro. Provavelmente, tá? Vitória é o décimo sexto com 15 pontos, 17 jogos. O Grêmio é o décimo oitavo, 11 pontos, 15 jogos. Dois jogos a menos, tá? O Gamalho, rapaz, está de saída para o Mirassol. Mirassol quer fazer um compilado, né? Do Vitória 2023. João Vitor, Zeca, Gamalho, Rodrigo Andrade, que eu me lembro é só. E o Culebra, em direção, indo em direção ao Coritiba. O Gamalho, velho, foi notícia do Léo Santiago, tá? Para deixar o crédito, beleza? Então, é isso aí. Vou falar aqui sobre essa questão de mercado da bola. Quero dar uma opinião para você. Para você entender um pouco o que está acontecendo. Mas antes, eu quero falar do nosso mais novo parceiro do canal Resenha do Leão. Rafa Show, premiações, rifas diariamente. Extração Bahia Federal e Nacional. É prêmio o dia inteiro. Acesse no Instagram, arroba Rafa Show, premiações. Fez sua rifa? Ganhou? Pagamento é na hora. Na hora, meu irmão. Beleza? Então, acesse lá para você entender. Tem dezena, milhar, tem tudo. Então, você que gosta de fazer uma fezinha, não perca tempo. Rafa Show, premiações. Vai ter um link também na descrição do nosso vídeo, beleza? Tem o contato e tem o Instagram. Fechou? Amigos, é o seguinte. Marcão, por que o Vitória não contrata? Cadê os jogadores que foram especulados? Ó, pessoal, digo para você uma coisa. 80%, não é muito. 60% de todos os nomes que você viu aí na mídia, nas redes sociais. 60%. Não tinha procedência. Alguns, de fato, o Vitória tentou, o Vitória negociou e não deu certo. Alguns negociam ainda. Mas muitos aí, o Vitória não teve interesse. Vitória não negociou, o Vitória não fez proposta, o Vitória não sondou. Nada disso. Então, às vezes, você está aí pensando, ah, o Vitória tentou fulano e fulano não veio. Mas não quer dizer que o Vitória realmente tentou. Estou te falando que é... Estou te falando isso porque eu procurei saber. A maioria desses nomes que foram ventilados, eu busquei informações e não tinha procedência. Por isso que você não viu aqui eu falando sobre isso. Sobre muitos jogadores que foram ventilados, eu não falei absolutamente nada aqui. Alguns, sim, nós trouxemos a realidade para você. O que eu quero lhe dizer é que a sua expectativa, como a minha, está tão grande, velho, tão grande com relação a esse mercado da bola, que talvez você espere que o Vitória vai trazer um jogador de primeira prateleira. Não vai. Se vier um jogador de primeira prateleira, eu vou me surpreender muito. Muito. O que é um jogador de primeira prateleira? É um cara que chega e você fala assim, pô, esse cara é titular. Absoluto. Vou pegar no aeroporto. Né? Provavelmente, não tem esse nível de jogador. Por que o Vitória está demorando tanto de contratar? Porque o Vitória não quer trazer mais dos mesmos. Ah, o Vitória vai trazer um ponta. Ah, mas é um ponta que aqui tem igual. Não vai trazer. Ah, o Vitória está tentando um zagueiro, mas esse zagueiro é do mesmo nível de Bruno Vini. aí fica nessa amarração. Não vai trazer primeira prateleira, mas as possibilidades também estão parecidas com o que tem no elenco. Por isso, essa trava, essa demora. Estou falando para você porque eu procurei saber também. Não vai trazer mais dos mesmos. Tem alguns nomes que o Vitória está tentando trazer, mas a questão financeira também é uma dificuldade e também convencer o jogador a vir. É outro problema, viu? É outro problema. O cara olha para a tabela. Aí, vamos supor, tem lá a proposta do Fluminense, do Grêmio, do Corinthians e do Vitória. Mesmo esses três times aqui estando abaixo do Vitória, você acha que o cara vai escolher ir para onde? É a questão da sua visibilidade do momento. Não atrai, velho. Não atrai. Veio de Série C, veio de Série B e está ali na beira do Z4. Então, o jogador quer vir e fala assim, pô, você vai me dar aí quanto tempo de contrato? Há um ano e meio. Pô, mas fica aí, velho. Vou jogar Série B. O cara, o jogador, pensa assim. Entende? Então, tudo isso dificulta. Hoje, para você ter ideia, o Criciúma, o Juventude, por eles estarem mais bem colocados que o Vitória, talvez seja mais atraente para esse jogador ir para lá do que para cá. Porque lá ele pega um ano e meio de contrato com mais perspectiva de ficar na Série A. Para o Vitória, mais difícil. Você entende as dificuldades? Ah, Marcos, foi erro de planejamento. Exatamente. foi erro de planejamento e erros bobos. Por exemplo, eu não liberaria João Vitor. Ah, Marcos, João Vitor não joga Série A, não. Mas se o João Vitor estivesse no elenco, você não estaria improvisando o Lepo, o Caio Vinícius na zaga. Entendeu? Teve um jogo lá contra o Fluminense que o Cásteres jogou na esquerda. Se tivesse o Felipe Vieira, colocava. Terceira opção, colocava. Né? Tiveram erros. Por exemplo, vou te falar a verdade, o que eu acho. Eu acho o Matheus Gonçalves, eu acho o Dudu e Andrade melhor do que muitos que vêm jogando. melhor do que muitos que vêm jogando. Mas o Gonçalves, o Carpini não quis. O Andrade e o Dudu aconteceram os problemas que você já sabe. O Andrade já pegou o avião. O Dudu está aí. Não sou a favor do que o Dudu fez. também não sou a favor que a torcida fez. Mas quem se lembra do Carnaval que Dudu foi pego no Carnaval? na outra semana tinha Bavi. O homem destruiu no Bavi. Jogou muito. Então, o Dudu, velho, é um cara que não não é bem assessorado. Ele não sabe. O Dudu precisa, rapaz, de alguém para ajudar ele. Mentalmente falando. é um talento. Dudu é um talento. Que se não mudar a mentalidade, vai jogar Série C, Série D. Mas é um cara que tem perspectiva, tem potencial. Então, estou falando de bola. Ninguém nesse meio de campo joga como Dudu. Nem o volante do Vitória tem a qualidade de Dudu. É difícil. É difícil. O comentário aqui pé no chão que eu estou fazendo para você. Então, o Vitória realmente precisa se mobilizar. O Vitória precisa focar realmente no que ele quer no mercado da bola e também fazer um pouco mais de esforço, velho. O mercado está difícil? Se esforce. É melhor você investir 10, 14, 15, 20 milhões agora do que você cair para a Série B e perder 100 milhões. Pelo menos é assim que eu penso. Beleza? Então, era isso. Daqui a pouco que eu tenho vitória vamos torcer para vir três pontos, se não um pelo menos e a gente conseguir dar uma respirada porque a situação está difícil. Beleza? Quero falar também da Vilas Embalagens. Vilas Embalagens, tudo para a sua casa e também para a sua empresa. Valeu? 15% de desconto e também Quick Stop. Funilaria e pintura passe na Quick Stop e faça o seu orçamento. Procure o Marcelo Nunes. Lá também eles transformam, viu? picape, atualiza para o modelo 2024. Quero falar da Lertec. É, meu garoto, você tem a sua empresa, não tem? Você que tem. Você tem o seu negócio. Eu quero te convidar. Eu quero lhe convidar a assistir comigo esse vídeo que eu vou colocar agora aqui no final explicando e falando da Lertec. É, meu garoto. você vai entender exatamente como que funciona o que a Lertec oferece e a importância do seu negócio está blindado. E você que é do Resenha do Leão, você pode ter tudo isso por um precinho que cabe no seu bolso. Talvez você esteja pensando que é muito caro, que é investimento muito alto e não é. Às vezes você tem lá no seu computador um antivírus, uma proteção disso, daquilo outro. Fale com a Lertec. Vamos lá, amigos. Um beijo no seu coração. Fui, galera!